Em entrevista para o Centro de Notícias das Nações Unidas, o coordenador do sistema da ONU para o ebola ilustrou formas de prevenção da doença, que já matou mais de 1.400 pessoas em quatro países da África Ocidental. Há um grande consequência econômica e social para nossas pessoas. Eu consegui reassure-los que, desde o máximo nível do nosso sistema Unido, há um absoluto compromisso de ficar com esses países e de ajudar eles e suas pessoas a lidar com a doença atualmente de doença do ebola virus. Recentemente, há muito interesse em medicamentos experimentais que foram produzidos por certos laboratórios para o possível tratamento do vírus do ebola. Há também interesse no uso de vacinas, algumas de que estão sob testes. O vírus do ebola é notório pelo seu poder de devastação, com índices de mortalidade variando entre 50% e 90%. Sa'a Sabaz, voluntário da Cruz Vermelha na Guiné, é um dos sobreviventes da Chaga. Auparavant, os homens diziam que o ebola é uma doença que não há de medicamento de 1. Mas a incompreensão foi muito mal ao nível dos analfabetos. Por que? Eles diziam que é um tratamento sintomático. Para eles, sintomático significa que é impossível. Por que? Os homens diziam que são os homens que fizeram essa doença, que sob a forma de ONG. Qualquer que vai no centro de prisão, coloca-se em um saco em plástico, no qual você põe, o interessado será asfixado e vai morrer. Tudo na sala de prisão, tudo é gratuito. O tratamento, o nourrimento e não há mais chance de ser morto. É por isso que eu estou aqui hoje, com a coragem, para sensibilizar os homens, para que eles veem que a doença ebola se tratando e se guere. O vírus é infectado. Mas se as precauções adequadas, a infecção não ocorre. O vírus se mova de uma pessoa para outra, através dos fluidos de corpo. Isso significa, por exemplo, vomita, feces ou talvez até saliva. E se você se protegerá-se do contato com os fluidos de corpo de uma pessoa infectada, você não vai ficar infectado. Não há justificação de impedir as pessoas de viajar para países que estão atualmente afetados pela doença ebola. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill.